Pessoal, vamos falar sobre as informações que vazaram do Credit Suisse, porque a coisa é muito pior do que a gente imaginou originalmente. Não é à toa que esse pessoal defende Lula. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Bruninho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Outro dia mesmo a gente estava falando dos analistas do Credit Suisse que apostavam na vitória do Lula, que estavam vendendo a ideia da vitória do Lula no mercado financeiro. Não que Lula vai ser o próximo presidente, não sei o que lá. E pouco depois saiu esse vazamento enorme com um monte de nome de organizações criminosas que usam justamente o Credit Suisse para lavagem de dinheiro, para ocultação de valores, para um monte de coisa ilegal nessa história. Então a gente vê que a coisa está correta, realmente ladrões se complementam no final das contas. E o que está acontecendo nessa história? O que é o Credit Suisse? É uma coisa importante você notar que ele é um banco suíço, com origem na Suíça, mas ele não é mais, ele não é regido pelas leis da Suíça necessariamente. Ele tem filiais em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil tem o Credit Suisse brasileiro. É um banco como outro qualquer, você pode ter uma conta lá. É um banco para gente rica, tá gente? Não é banco para gente normal, não. Então, se não me engano, de ouvir falar, dizem que você precisa ter no mínimo saldo de 300 mil reais para você ter uma conta no Credit Suisse aqui no Brasil. Ou seja, você tem que ter uma pessoa que tem 300 mil reais para deixar parado lá, sem movimentar, sem nada. Evidentemente você aí com seus 200 reais todo mês aí não vai conseguir abrir uma conta no Credit Suisse. É o tipo da coisa, eu quando fiquei sabendo dessa história eu fiquei apavorado, porque no final das contas eu fico imaginando, né? O Credit Suisse no Brasil tem milhares de clientes. Tem milhares de pessoas no Brasil que podem deixar 300 mil reais parados na conta corrente. É realmente uma coisa, a gente vê como é que a gente é pobre nessa história toda, né? Como é que a gente é a ralé da ralé nesse pessoal. E lógico que esse pessoal é esquerdista. Todo mundo sabe, rico é socialista. Enfim, e ladrão, evidentemente, como a gente está vendo. Então, lembra, existe toda uma fama da Suíça de ser um lugar para se guardar dinheiro e coisa e tal, que tem aquelas famosas contas numeradas, que existiam mesmo, durante muito tempo existiu isso. Na Suíça você tinha uma conta que era um número, nem sabia quem era. Igual um Bitcoin, na verdade, em última análise é isso. Igual uma carteira Bitcoin, você tem aquele número, mas você não precisava se identificar, não precisava dar seu nome. Se alguém aparecesse lá com aquele número, com a senha correta, sacava o dinheiro. Não importa quem seja. Então, no final das contas, ela foi muito usada para isso, mas a legislação da Suíça já, digamos, abrandou essa questão muito. Já tem, já pede informação, pede nome de pessoas, tem um monte de procedimentos lá. Ainda é um dos lugares menos rigorosos em termos de know your customers, né? Ainda tem um máximo de privacidade por lá, mas é muito menos do que já foi no passado. E o Crédito Suíça aqui no Brasil, evidentemente, como sendo um banco aqui no Brasil, ele tem que obedecer às regras brasileiras, então não tem grandes diferenças em relação aos outros bancos. Mas por que tanta gente rica usa esse tipo de banco? Pelo motivo óbvio. Esse banco tem muita conexão com o Banco da Suíça. Você pode, com muita facilidade, transferir dinheiro da sua conta no Crédito Suíça brasileiro para contas na Suíça e para outros paraísos fiscais no mundo todo. Então, é para isso mesmo que se usa esse tipo de banco no final das contas. E o vazamento que teve aqui, saíram milhares de contas bancárias lá do Crédito Suíça com dinheiro suspeito. E a grande coisa é misturou o kirchnerismo da Argentina com o chavismo. Ou seja, juntou a galera toda da América Latina podre que tem dinheiro. E não saiu nada sobre Lula e sobre os petistas ainda, mas provavelmente porque estão segurando esse negócio. Como vocês sabem, como aconteceu com aqueles Panama Papers que saíram recentemente, coisa e tal, isso tudo fica na mão da empresa, de uma ONG aí, que no final das contas é um conjunto de jornais, e esse pessoal só libera a informação que interessa para eles politicamente. Então, certamente não vão liberar a informação contra Lula, vão segurar esse tipo de coisa, mas não tenha dúvida nenhuma que deve ter muito brasileiro nesse meio aí do Crédito Suíça também. E veja, é o que eu falo para vocês, eu acho que é muito importante destacar isso do ponto de vista da ética libertária. Lavagem de dinheiro não é crime na ética libertária, porque o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, não tem esse negócio de esconder do governo. O dinheiro é seu, você guarda onde você quiser, fala o que você quiser sobre ele. Se não quiser falar para o governo que você tem o dinheiro, você não fala. Na ética libertária não é crime lavagem de dinheiro. Da mesma forma, drogas, tráfico de drogas e coisas, isso é comércio. Ninguém é obrigado a comprar nada, você só compra drogas se você quiser comprar, você não é obrigado a comprar. Então, no final das contas, isso é um comércio como qualquer outro do ponto de vista da ética libertária. Agora, então, esse dinheiro que está sendo lavado aí, isso aí não é crime, não tem problema? Não, tem problema. Porque o que a gente percebe aqui é que justamente a maior parte deles vem de governos autoritários, Kirchner, Hugo Chaves, Maduro, e os associados ali, os amigos deles lá, que estão roubando a população, extorquindo a população através de impostos, enriquecendo a eles mesmos, e aí sim, escondendo esse dinheiro através do crédito suíce. Então, esse é o grande problema. Daí, mais uma vez, a ligação de socialistas com milionários, com bancos milionários. Você tem o banco milionário, lógico, ele tem interesse em ajudar os amigos socialistas que vão usar o serviço do banco e vão enriquecer todo mundo ali. Olha que ótimo. Só quem se ferra nessa história é você que não tem dinheiro, que não está participando dessas jogadas, não é amigo de político para ganhar dinheiro. Então, no final das contas, é um absurdo o que está acontecendo, evidentemente, mesmo do ponto de vista da ética libertária, pelo motivo que eu estou falando. Saiu muito mais... Pode sair muito mais informações daí, ainda não liberaram todos os nomes, mas, no final das contas, é uma corrupção só, não tenha dúvida alguma. E é corrupção no sentido que existe mesmo, que é políticos e amigos de políticos se juntando para roubar a população. Isso tudo às custas do pagador de impostos, que realmente é um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.